Olá, galerinha, não esqueçam de passar na OVMC, lá você pode comprar 3 Minecraft por apenas 3 reais ou uma capa da Optifine por apenas 25 reais. E não esqueça de já deixar o like no vídeo para o Sofá que ficar feliz. Oi, eu sou o Sofá e que bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo muito maneiro que vai ser um Dicas de Sky Wars aí. Eu vou fazer isso por temas aí, então vai ser o seguinte, tipo, cada vídeo de Dicas eu vou passar alguma parada diferente, tipo, esse daqui de hoje vai ser como dar mais que knockback aí nas pessoas, né, que você vai ir contra. Então é isso aí, já vai deixando seu like se você apoia a ideia e comenta também ideias que vocês querem que eu traga, tipo, ah, como, sei lá, como fazer ponte mais rápido e essas paradas assim, tá ligado? Então deixa sua ideia aqui embaixo, beleza? Então é isso, bora pro vídeo e vamos lá. E beleza, então é o seguinte, muita gente vai me falar assim, Sofá e como assim você vai dar mais que knockback no cara? Bom, basicamente eu vou utilizar de projéteis, que, meu, aí o Skymini Games trollou, mano, aí o Skymini Games trollou, minha poção foi para lá, lá na casa do Diniz, lá na Nárnia, né, véi? Meu amigo, tá, ó, é o seguinte, você vai precisar de ovo ou de bolinha de neve, no meu caso aqui eu vou usar ovo mesmo, tá ligado? E vai funcionar da seguinte forma, como isso daqui vai cancelar o sprint do seu adversário, você vai utilizar disso pra conseguir meter o combinho, tá ligado? Você vai fazer isso pra meter o combo, como é que você vai fazer? Basicamente, ó, eita, calma que eu estei, ah, aqui tá o cara, ó, você vai, ó, joga uma bolinha de ovo ou de neve e pronto! Mano, é muito fácil, porque é o seguinte, o cara quando ele tiver vindo é como se ele batesse num bloco, ele vai parar, então a velocidade, o sprint dele vai parar, eita, tem um cara atrás de mim, ai, rapaz, calma, deixa eu jogar isso daqui, beleza, ó, joga um e errei, pera, mas ele vai cair mesmo assim, calma, vamos só jogar ele pra longe? Não, 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 corre não, corre não, corre não, ah, não, João, pera, sai daí, rapaz, para de fazer essas baderna, para, o cara tá louco, Meu, ah não, véi, acabou minha speed, beleza, matei, ó, vamos só fazer a mesma tática, só deixa eu dar uma corrida desse cara, né, que eu tô sem ovo e tô sem nada, ai, tem outro cara ali, véi, que azar, mano, sai, sai, cara, sai, 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 ó, vou me tacar, ó, ah, boa, deixa eu comer aqui, mano, eu preciso de bolinha de neve ou de ovo para fazer a estratégia, só preciso de um dos dois, véi, tá, já, mano, tenho três peitoral, véi, que que é isso? Tá, não tem nem bolinha de neve, ô bosta, vem, vem então, vem então, doidão, vem então, doidão, ai, ele tem a Vanessa, ferrou, ele tem a Vanessa Suprema de todas as paradas, eu preciso daquela Vanessa, meu Deus do céu, ferrou, ferrou muito se eu não conseguir pegar aquela Vanessa, meu amigo, pera, esse cara aqui ele tá moscando, né, tá, vamos matar ele aqui então? Ah, o cara é hack, não, mano, ah, não, mano, o maluco tá de hack, véi, tá me tirando, não é possível, olha que escroto, ah, mano, o cara ali tá de hack, véi, que feio, sério isso, tira isso, cara, ah, não, mano, pô, o cara tá de hackzão, galera, vou ter que tomar poção pra ir matar ele, é o jeito, é o jeito, toma poção, vem, Vou mandar até no chat, ó, vem Vem, lixo, vem que você vai levar um pau pra mim, vem, vem que eu tô com a poçãozinha, tô com a poçãozinha da boa, vem, ah, não, calma, volta, boa, já era, voltei, ah, mas o cara vai correr, véi, que cara é horrível, mano, o cara é muito ruim, juro, o cara é muito ruim, beleza, o cara que matou, só tem ele, só tem o Itu, maluco, só tem o Itu, maluco, ah, o cara vai, meu senhor, Pra que correr, mano, vem PVP, tá, beleza, agora tem o bolinha de, tem um ovo, tem um ovo, vai dar pra mostrar, boa, boa, calça, caraca, agora eu tô a P, agora eu tô a P, se antes eu não tava, agora eu tô, pera, eita, tá dando aquelas travadas, véi, tá, beleza, ah, achei que era a Vanessa, mano, nossa, eu ia ficar tão feliz se fosse, nossa, eu só precisava de speed, só precisava de um speedzinho aqui, eu tava doido, dropei a espada lá pra baixo, e é isso aí, vamos ver se a gente consegue aqui uma speed, Ah, boa, consegui uma speed, nice, moleque, nice, moleque, deixa eu pegar ali o outro baú, e acho que eu vou me jogar por meio daí, acho que eu vou me jogar por meio, tá, beleza, aqui tem um P4, capacete P4, beleza, o cara tá aqui, ó, joga o ovo, cancelou o sprint, ah, caraca, deu uma travada bem na hora, meu Deus do céu, não vai dar pra fazer com essa Minecraft travando, né, véi, vai ficar complicado também, ó, joga o ovo, travou o sprint do cara, E agora é só combar, ai, 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 calma, calma, beleza, tá lá, mano, não deu pra demonstrar direito, mas vocês viram lá no início, né, e beleza, galera, vamos aqui então pra próxima, vamos ver se a gente consegue ganhar dessa vez, e vamos, ó, já vou pegar aqui as paradas, boa, opa, aí, já veio o ovo, já veio o ovo, boa, já é o que a gente quer, já é o que a gente quer, boa, também peguei os itens aqui, nice, joga uma speed, coloca ovo aqui, pá, boa, Aí, GG, sai pro meio e esperar que ninguém joga essas paradas aqui, mas a minha sorte que eu tenho, eu tenho esse kit aqui, né, mano, ai, caraca, não trava agora, jogo, pelo amor de Deus, véi, deixa eu só matar esse cara aqui novo primeiro, só pra ele ficar esperto, tá, ele não morreu, boa, o cara não morreu, mano, o maluco é bom, hein, tá, ó, já chega aqui, esse cara aqui não precisa atacar, porque o cara já tava, quando o cara tá embaixo de você, você geralmente não precisa atacar, tipo, o ovo nem nada, tá ligado, agora, se o maluco estivesse em cima, seria bom, tá ligado, Ó, vou já pro meio, não quero nem saber, porque eu sou doido, ai, caraca, por que que buga no bloco, véi, desbuguei já, quero pegar os baú que tem aqui, ah, bota, peguei aqui, não vou deixar nada, véi, só pros caras não ter nada também, eita, cadê, meu, eu já tinha, véi, eu já tinha, meu Deus do céu, calma, deixa eu trocar aqui, deixa eu comer, boa, agora, vamos pra cá, ó, vamos ver se a gente acha, ó, vamos ver se a gente acha mais baú, joga speed, beleza, Beleza, ó, tem vindo o cara aqui, ó, vou gastar todos os ovos nele mesmo, fazer o que, né, ai, caraca, o cara tá com a Vanessa, mano, por que que eu não acho a Vanessa nunca, por que que eu não acho a Vanessa, mano, só os caras acham, tive que correr, né, mano, é a Vanessa, não tem como não, não tem como peitar a Vanessa não, véi, caraca, velho, só os caras acham a desgraça da, 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 da espada, eu não acho nunca, Olha o cara aqui embaixo, véi, o cara tá com a Vanessa, meu, calma, eu vou tomar essa poção aqui, e vou matar esse maluco, véi, caraca, mano, talpei, hein, filho, olha, mano, que bosta, aí, aí, cheguei, aí, agora cheguei, agora cheguei, agora já era, já era, já era, ah, tá tirando, tomei a poçãozinha, porque a Vanessa não tem como não, véi, cadê a Vanessa, aqui, peguei, Ai, peguei a Vanessa, moleque, é nóis, fi, agora ninguém me segura, agora ninguém me segura, calma, deixa eu tirar isso daqui daqui, colocar bloco, boa, GG, cadê os últimos caras, ele não tinha ovo, não tinha nada, não, tá, beleza, vou entrar aqui, ó, calma, vou entrar aqui, joga, joga, boa, não tem ovo, não tem nada, véi, os caras não deixaram nada, cheguei, sinto o poder da Vanessa, meu bom, falou, falou, valeu, e já era o último, Era o último? Não, cadê, ah, tá lá o último, mesmo, mas o cara tá perdidaço, ah, não, véi, tá me tirando, tá lá, moleque, não vai correr de mim, não, essa daqui não deu pra mostrar, mas vamos tentar na próxima, beleza, galera, esse mapa aqui, o meio, vai dar pra mostrar bem, se eu conseguir tirar PVP com alguém ali no meio, vai dar pra demonstrar certinho o que eu quero dizer, de tacar ovo no cara e tal, ó, vamos pegar aqui as paradas todas, boa, eu jogo um speed, meu, a speed não conta, tudo bem, né, Que esse Minecraft é meio louco, beleza, coloco aqui, já peguei uma espada boa, não, peguei nada, bom, ó, joga a bolinha de ne... joga o ovo, ó, vai jogando o ovo, e já era, ó, já joguei o cara pra longe, ó, vai jogando o ovo, ó, joguei o ovo, só combar, só combar, ai, ai, só que ele tá muito forte, tá lá, mano, eu falei, mano, mano, vocês não tão acreditando em mim, véi, é muito OP, mano, Caraca, eu acabei de fazer a double kill mais linda da minha vida, véi, mano, se não, se você não deixou o like ainda, véi, nossa, eu vou ficar muito bolado com você, nossa, eu vou ficar muito triste com você, depois dessa double kill aqui merece muito seu like, calma, eu vou ter que voltar porque eu quero pegar, eu quero ver se os caras, os caras com certeza deixaram um ovo na ilha deles, véi, eu vou querer usar, tá ligado, só, só pra mostrar pra vocês, véi, porque a ideia do vídeo não é ganhar, é usar os bagulho que era pra usar, só que até agora não deu tempo, tá ligado, até agora só isso daí que foi certinho mesmo. Calma, ah, véi, os caras, os caras levaram os ovos deles pra onde, véi, não é possível, os caras não usaram em mim, os caras devem ter feito um omelete, né, mano, não é possível, nossa, vai botar um cara aqui, não vai não, que susto, véi, que susto, ó, vou jogar essa speed aqui, vou tomar essa poçãozinha aqui e vou chegar no meio, e aí, meu bom, já deu um, já deu um quebra pescoço nele, quebra pescoço, ai, ai, nossa, o cara tá muito OP, véi, calma, come, boa, tá, bota, bota, isso, legal, ó, isso daqui também é uma coisa que dá bastante knockback, viu, na verdade é um bastão específico com knockback, é bom também, é muito bom, tá, beleza, agora então vamos pro último cara aqui, e agora eu tô com ovo, véi, então vai ser GG pra eu mostrar pra vocês, né, tá, eu vou me fingir aqui de meio besta, ó, ó, tacou, tacou ovo e vai pra cima, tacou ovo e vai pra cima, ó, isso daqui também serve, mano, vocês viram isso, o cara tava me combando, eu taquei ovo nele, o cara teve que parar o combo, serve pra duas coisas, mano, é muito sensacional isso, é sério, façam, mas então galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, se você gostou não esquece de deixar seu like aí embaixo, beleza, é isso, valeu, falou e tchau.